Oi tudo bem? Oi tudo bem. Você deve ser a Suzane. Isso. Tudo bem também. Você já tem experiência? Sabe quanto quer ganhar? Ah, eu que dei pra cobrir as minhas despesas, as minhas contas, acho uns dois mil reais, mais ou menos. O salário inicial aqui é de... 30 mil. Uau, isso dá certo. Até que eu assino. Não, primeiro você tem que fazer o teste, pra depois, pra gente seguir. Ah, tá. Eu fiz teatro na escola, sabe? A minha professora sempre me colocava nos papéis principais. Entende. Vamos lá? Desespero. Eu posso abrir meu aplicativo do banco? Ah, por quê? Porque aí eu entro em desespero de verdade. Não, 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 não. Eu quero que você demonstre. Eu quero a sua entrega. Mas eu não trabalho no correio. Eu quero emoção, pânico. O pânico está atrás de você e você faz o quê? Eu corro. Tá, mas... Eu quero ação, emoção. Que lindo. Arroz. 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 Você acha que eu só conheço o arroz? Arroz. Eu estava lá quando o George Washington arrancou o primeiro amendoim. Eu comi emelo. Comi milho. Comi algodão. Mas o que a América quer são os pequenos grãos de arroz. Eu luto. Eu luto. Eu luto. Até não. Legenda por Sônia Ruberti